Oiê! Hoje é dia do veterinário. Bom, você sabe que eu adoro animais, então essa profissão me encanta. De repente eu teria feito. Você sabe que essa profissão, que ainda não tem 100 anos, foi oficializada nesse dia em 1933. Esses veterinários que eu vou falar. A primeira é Michelle Sondreau, do Pet Pillow, que é minha sobrinha e que é veterinária. Pra mim é a melhor veterinária de São Paulo. Meus cachorros vivem até 18, 20 anos, são maravilhosos. Depois vamos ter depoimento de outro veterinário. Um que cuida de cavalos, que é Orfeu. A outra é a Bruna Eão, que cuida de todas as outras, que cuida da Mafalda. Bom, vocês vão ver aí. Vamos lá falar com eles todos? Olá, Michelle! Você trabalha tanto eu também, que a vida é corrida, né? Mimi, é o seguinte. O que te motivou pra você escolher essa profissão? Então, se eu era onde falar uma coisa engraçada, porque uma vez eu fiz, não foi isso que me motivou, mas uma vez eu fiz um mapa astral e sem falar nada. E quando a astróloga falou, ela falou assim, engraçado, todos os seus planetas estão na casa dos animais. Eu falei, é mesmo. Eu falei pra ela, eu sou veterinária. Ela falou, ah, não me espanta. Porque você tem no seu mapa astral, assim, não são todos, óbvio, mas a maioria dos seus planetas, eles ficam numa casa. Eu não sei, assim, eu desde pequenininha, quando me perguntava, ah, o que você vai ser quando crescer, com 5, 6, 7 anos? Eu sempre falei veterinário. São pessoas que gostam de cuidar. Eu acho que aí você decide ser veterinário, quando você descobre que você quer tratar, cuidar, melhorar. Que seja ser humano ou bicho, você está falando? Seja bicho, entendeu? Eu acho, eu vejo hoje, tem vários amigos médicos, eu vejo como está a medicina veterinária, não tem diferença. Ah, nenhuma. Tudo que a gente faz, que tem hoje em dia na medicina, praticamente... Bosco, qual é a tua especialidade? Que é animal. Então, eu trato de cães e gatos. Quando eu estava na faculdade, eu queria, numa época, muito fazer animais silvestres. Eu queria mexer com mamíferos marinhos. Eu gostava, mas na minha... Hoje em dia tem bastante coisa na faculdade. Na minha época não tinha quase nada. Eu fui fazer um estágio na Austrália, e eu fiz um estágio no zoológico da Austrália, e cuidei de coala, e achei aquilo maravilhoso. Eu fui fazer especialização. Hoje em dia tem residência, pós-graduação. Quando eu me formei, não tinha tudo isso aqui. Qual acontecimento marcou essa tua carriera de veterinária? Um acontecimento importante? Eu acho que, assim, uma coisa que me aconteceu foi assim. Eu fui, então, eu me formei, fui para os Estados Unidos, fui para a França, fiz várias especializações e voltei para o Brasil. Dos olhos você fez? Isso. E eu fiz um pouco depois, eu fiz também. Quando eu fui para o Brasil, eu fui trabalhar numa clínica, onde eu já tinha estagiado, e que eu gostava muito, gosto muito do veterinário, trabalhamos, e aí a gente veio numa cachorra para ser operada. E eu discuti com ele, porque ele falou, ah, a gente vai operar a cachorra, porque a cachorra tem tumor de mama. E eu examinei a cachorra, só que eu era recém-formada, né? Eu tinha um ano de formada. E eu falei para ele, e falei, olha, mas você não acha que isso pode não ser um tumor de mama? E para mim, me parece mais uma hérnia. E ele riu na hora. Ele riu, falou, ei, essas veterinárias recém-formadas, que acham que sabem tudo e não sei o quê. Eu não gostei muito, fiquei quieta. E falei, você não acha que a gente podia fazer um ultrassom? Ele, não, aí foi para a cirurgia. Quando foi para a cirurgia, não era um tumor de mama, era uma hérnia. E naquele momento, foi o que, na verdade, eu me senti segura, e decidi que eu queria ter a minha própria clínica. Tem tudo, tudo que tem... Tem hotel, tem UTI, tem exames, tem tudo. Tem tudo, tudo. E isso ajuda bastante, né? Assim, antigamente a gente fazia... Eu, às vezes, brinco com os meus estagiários. Eu falo, gente, eu sou da época em que a gente fazia um diagnóstico clínico. A gente diz exame. E fazia exame. Quando eu comecei, a gente fazia pouquíssimo. Agora vocês fazem até agupuntura? Fazer agupuntura, fisioterapia, hidroesteira, caristeira aquática. Ah, é? Eu preciso mandar e estou pequena porque está gorda. Tem a espetáquica, tem nutricionista. Ah, eu entrevistei uma nutricionista veterinária. Que fala, é uma maravilha. Além de cuidar dos animais, você tem seus próprios pets, né? Tem um, ai, muito. Eu vi que você adotou um agora. Como ele é lindo. Acabei de adotar. Eu tenho, na verdade, na minha casa eu tenho dois gatos adotados, os dois. Eu tenho uma fraqueza muito grande. Quando alguém me fala que não quer mais um bicho, eu tenho muita pena. Porque eu acho que eles sofrem, sabe? Eles se adaptam ao ambiente. Aí você tem que dar. Então eu falo, pode me dar que eu adote. Então eu adotei. Eu tenho o meu bulldog que eu adotei. Aí eu ganhei, eu fiquei tão apaixonada pelo bulldog que a família me deu uma outra bulldog de presente de Natal. Eu tenho a filha dela. Então eu tenho três bulldogs. E tenho dois goldens. Um que eu acabei de adotar, adotei essa semana por seis meses. E tenho dois gatos em casa. E um gato na clínica. Eram dois, acabei, vai ser adotado hoje. Bom, doutora Michelle, vou dar um abraço pra você, tá? Penso muito em você. Obrigada por tudo que você faz pra meus pets. Obrigada. É uma profissão maravilhosa. Eu acho que tem que ser muito respeitada. Porque é difícil, não é facinho. Mas é muito gratificante. Porque quando a gente salva um bicho, quando a gente vê um tutor que agradece. Só pra finalizar essa semana, por coincidência, eu tive três clientes meus que eram da João Lourenço. Quando eu tinha clínica lá, ou seja, há 20 anos atrás. Que voltaram a me procurar. E isso é muito gratificante. Ah, muito. Porque não adoram, assim, não esqueceram de mim, não esqueceram da PetPillow. Então a gente cria um vínculo muito grande, de um laço muito grande com os nossos clientes, né? Porque o animal faz isso. É, o animal é uma criança que você tem em casa. Quando é bem tratada, é como quando você escolhe o médico pro filho. Exatamente. Só que o filho, ele cresce. E o cachorro sempre fica um cachorro, mesmo porque ele envelheça. Então você tem um pediatra eterno, né? Isso é muito legal pra gente. A gente se sente muito gratificado. Bom, viva os veterinários! Viva! Beijo, beijo! Olá! Hoje em dia, a maioria dos cavalos são utilizados ou na lida do gado nas fazendas, né? Então tem uma utilização aí muito importante no manejo da pecuária nacional. E na sua grande maioria, os cavalos são utilizados para competições equestres, nas mais variadas modalidades. Então o cuidado no dia a dia com esses animais são de verdadeiros atletas, né? Uma alimentação correta, um treinamento adequado, com tempo adequado, pra que possam exercer a sua melhor performance nas diversas modalidades hípicas. A minha atividade do dia a dia com os cavalos, eu sou um veterinário que trabalho mais com reprodução e criação e também clínica de aras. Então a gente tá sempre aí ajudando no nascimento de grandes campeões. A gente costuma dizer que a gente ajuda a realizar sonhos, porque os criadores nos entregam os seus melhores animais, pra que a gente possa aí com as técnicas mais avançadas de reprodução, ajudar a produzir campeões. Então no meu dia a dia é congelamento de seme, transferência de embriões e clínica de aras com os potrinhos recém-nascidos. O que mais me motivou a cuidar de cavalos, a trabalhar com cavalos, foi conhecer mais de perto este animal. Desde a minha infância, né? Eu tive contato com cavalos, sempre gostei de montar cavalo. E é um animal muito cativante, porque às vezes as pessoas não sabem, mas da mesma forma como os cães, os cavalos identificam os seus donos, eles são companheiros, gostam de carinho também, gostam de estar perto da gente. E o cavalo, eu digo que se não fosse o cavalo, talvez a humanidade não estaria onde ela está. Porque o cavalo participou de conquistas de territórios, participou na ajuda de construções, participou no plantio pra alimentação do homem. Então a história do homem, ela tá muito junto do que foi a importância do cavalo pra humanidade. Isso me motiva a cuidar desses animais e tá sempre junto deles. Eu gostaria de deixar meu parabéns a todos os veterinários, que é uma profissão muito importante em todos os sentidos, além de cuidar dos animais, além de ajudar no cuidado, na criação, nos pets, nos gatos e cachorros, na produção de alimentos relacionados com suínos, ovinos, bovinos, nos cavalos, que são verdadeiros atletas, como eu já coloquei aqui. Então é uma profissão realmente importante pro homem hoje, pra humanidade, importante pros animais, pro bem-estar animal. E é muito cativante estar perto dos animais. A gente aprende muito com eles. Parabéns a todos os veterinários. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Bruna, sou médica veterinária de pets não convencionais. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha rotina, as minhas motivações. A gente vai conversar um pouquinho sobre um pet muito especial. Então vamos lá. A minha rotina, ela é bem variante. Eu trato desde um canário de 20 gramas até uma alpaca de 80 quilos. Então, papagaios, coelhos, cobras, lagartos, sapinhos. Então ela é uma rotina bem variante. Eu acho que essa faz parte da minha grande motivação. Eu concretizei o sonho, eu acho, de grande maioria das crianças, né? Pelo menos a Bruna criança tinha essa curiosidade muito grande pelos animais, pela diversidade de espécies. E aí eu faço isso hoje em dia. Eu consigo ver todas essas espécies, ter contato. E o melhor ainda é que eu consigo trazer bem-estar pra elas. Eu consigo tratar delas e da família delas. Em consequência, a gente também trata o tutor. Então, pra mim é muito identificante fazer isso. Poder ver esses animais bem. Essa diversidade de fauna é encantadora. É fantástico. Queria conversar com vocês sobre um pet muito especial. Que são as alpacas. É um animalzinho novo que a gente tá colocando pra dentro de casa como pet agora. Eles têm algumas particularidades. Eles são animais que você precisa de um quintal. Você precisa de um espaço grande. São animais que precisam de sombra. Então, não é só um quintal vazio. É um quintal com grama, com terra, com árvores. É um local que eles possam pastar. Que você possa oferecer uma alimentação de qualidade. É um pet muito legal. É muito gostoso de ter. Porém, ele precisa de muitos cuidados. Então, a gente sempre recomenda. Você consegue ter esse pet em casa. Não é melhor, talvez, você ter um peixinho, um coelho. Mas, assim, sensacional. É um animal muito bacana de trabalhar. Eles são super carinhosos. Quando você tem essa proximidade com eles. E é muito gostoso de ter. Eu queria deixar um recado pra todos os meus colegas veterinários. Eu queria dizer que vocês todos estão de parabéns. É uma profissão difícil. É uma profissão que está em constante mudança. Em constante evolução. A gente está sempre estudando. É uma profissão muito diversa. A gente trabalha em muitas áreas. Então, parabéns para os veterinários. Nós somos incríveis. Não esquece. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra ver as novidades. Entra no meu Instagram. Obrigada! Tchau!